Boa noite pra você que nos acompanha nas redes sociais da Rádio Irapuro. Olha só, hoje chegamos à última noite do Festival Internacional de Folclore, onde nos últimos dias a Rádio Irapuro acompanhou todas as movimentações nas escolas, no CETG Lala Miranda e hoje encerra, com certeza já deixando muita saudade pra todos que acompanharam e prestigiaram as apresentações dos mais 16 grupos de diversos países, também de outros estados aqui do nosso país. Lembrando que a Rádio Irapuro acompanhou sempre no oferecimento de Livraria Delta, Restaura Jeans, também a La Rí Clínica, Pãozinho São Bento, Lauro Ótica, Grupo Unicerve, também esteve conosco a Comunicare, Aparelhos Auditivos e também Iê, Experiências pra Vida Toda. Então vamos acompanhar um pouco de como foi essa noite mágica do encerramento do 16º Festival Internacional de Folclore, realizado no CETG Lala Miranda. Para mostrar a força de sua escrita, pois somos modelo a toda a terra. Com a aurora precursora do farol da dignidade, foi o 20º de Setembro, o precursor da liberdade. Música 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 Porque tu sabes que este evento tem algo, tem passado, é um presente capaz do mundo, e o futuro vai abrir, quem sabe, é tudo que vai estar nessa cidade. Música E você está acompanhando o 16º Festival Internacional do Folclore de Passo Fundo, a cidade dos festivais. Agora aí é a abertura, essa abertura maravilhosa, sempre com a música que encanta, a música de Rodrigo Cavalheiro, a música do Festival Internacional do Folclore. Este evento que iniciou ainda no dia 9 de agosto e reúne aqui em Passo Fundo 17 grupos folclóricos de todo o mundo, sendo a maioria internacionais. Por questões de logística, os países como Rússia e Ucrânia não puderam estar presentes, mas têm a sua representatividade com outros grupos folclóricos que representam também a Ucrânia e a Rússia. No entanto, grupos étnicos, filhos de imigrantes destes países que vivem no Brasil, representam fielmente essas culturas por meio de vestimentas, canta e dança. Todos os dias foram as apresentações que ocorreram às 19h30 no CTG Lalao Miranda, e tinham acesso por meio de ingressos, era possível comprar no site e também nos locais que vendiam os ingressos antecipados. No entanto, o evento teve inúmeras atividades gratuitas ao público, também com dois desfiles pela Rua Moron, no centro, diversas atividades com as escolas municipais, além de grupos e entidades de Passo Fundo que também receberam as apresentações. Olha só a alegria do pessoal neste momento em que os grupos se dirigem até a parte de trás do palco, onde eles fazem as entradas. Então, vemos aí o grupo da Argentina, bandeira flambulando, temos também a bandeira da Itália, são diversos países que passaram por aqui, Portugal, Macedônia, Paraguai, Polônia, Chile, República Tcheca, Itália, também ainda do Brasil, teve Ceará, Paraíba, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, trouxe Ijuí, Ijuí que representou também o grupo folclórico da Ucrânia. Tivemos ainda a apresentação dos grupos do México, também da Bolívia, Colômbia, e ainda de Florianópolis, Santa Catarina. E como havíamos falado, algumas escolas recebiram diversas apresentações, e durante a tarde de sexta-feira, agora, foi a vez da EMF São Luís Gonzaga, no bairro São Luís, já se apresentaram os grupos do Chile, Portugal, Polônia, Paraíba, fechando a agenda com as escolas, né, foi então o bairro São Luís. O diretor Afrânio Damini falou com a Rádio Urapuru, falou de como é importante este momento, né, a grandeza deste momento, que encantou aí com mais de 400 alunos que prestigiaram este evento, né. Ele falou de um trabalho prévio, que foi feito com os alunos, mostrando a eles um pouco da história dos países e como se apresentaram lá, né. E outro destaque também foi as apresentações, as atividades junto aos lares de longa permanência para idosos. Então, o Festival Internacional do Folclore não se resolviu somente às apresentações físicas aqui no Alamiranda, mas também apresentações itinerantes em todo o município. E lembrando que hoje aqui no CTG Lalao Miranda, temos a apresentação dos grupos da Argentina, Ceará, Chile, Colômbia, Santa Catarina, Itália, Macedônia, México, Pará, Paraguai, Paraíba, Polônia, Portugal, República Tcheca e o CTG também Moacir Damota Fortes e traz a sua Invernada Merim sempre muito bem representativa, né. Então, este festival que se estende há muito tempo, você está nos acompanhando agora, está chegando agora aí as redes sociais do Grupo Urapuru, o 16º Festival do Folclore, então como já disse, está na sua 16ª edição, mas ele nasceu lá atrás, né. Em 1992, foi um encontro emocionante entre artistas locais, grupos do Rio Grande do Sul e convidados aqui em Passo Fundo e de outras partes do mundo que vieram para cá e era somente a semente, né, que estava sendo plantada. Naquele momento, então, veio a semente do Festival Internacional do Folclore e de lá para cá o evento se tornou um marco no calendário da cidade, conquistando o coração da população e a cada edição a expectativa aumenta muito, a comunidade se prepara para receber a riqueza cultural dos quatro cantos do planeta. Passo Fundo respira essa energia há mais de 30 anos, abrindo as suas portas para celebrar as tradições, costumes e a arte de cada povo. É um mergulho profundo na diversidade cultural, né, desperta então esse respeito, admiração e a vontade de conhecer ainda mais o mundo e suas diferentes culturas. Nesta nova edição, a Prefeitura trouxe novidades, então você que nos acompanha agora está aí ligado nas redes sociais da Rádio Uirapuru, a Rádio do Povo, o Grupo Uirapuru, e apresenta para você o Festival do Folclore com o apoio da Livraria Delta, na Avenida Presidente Vargas 1610, Passo Fundo Shopping, acesse da arroba Delta Livraria PFS ou ligue 33136590. Também conosco o Restaura Jeans, neste mês de agosto, com promoção de lavagem de edredons por R$ 39,90 e toda a linha de costura com 20% de desconto. Somente na loja da São Cristóvão, telefone 3632-6614. Larri Clínica, seu corpo, sua mente, sua beleza, você Larri. Acesse Larri Clínica no Instagram ou contate no WhatsApp 549-9654-2007 para saber mais. Pãozinho São Bento é a revolução do pão de alho, produzido artesanalmente com produtos fresquinhos e de alta qualidade. São nove sabores e agora aí a super novidade, choro e pão, você encontra nos supermercados e açougues da região. Lauro Otka, sua visão é a nossa prioridade. Na 7 de setembro, em frente à saída do estacionamento do Shopping Bela Tita ou na Presidente Vargas 471. O Grupo Unicerve conosco também tem três lojas em Passo Fundo, uma linha completa de acessórios para celular, eletrônicos e informática presentes e muito mais. na Bento Gonçalves, Presidente Vargas e no Bela Tita Shopping. Siga nas redes sociais Grupo Unicerve. E também Comunicare ao Parelho dos Auditivos. Você ouve bem? Descubra agora mesmo como está a sua audição. Agende uma avaliação gratuita na Comunicare. Ligue 543045-5658. Comunicare ao seu lado, cuidando da sua audição. E também, IE, experiências para toda a vida. A alegria, a magia do festival. E estamos realizados. Vendo que o festival voltou, ainda mais vivo do que nunca. E é sim, um evento de todos. Um evento que orgulha todos nós. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, caros, jovens e crianças. Todos vocês, muito obrigado pela presença. Vocês que nessa noite, a última noite do nosso festival, estão aqui presidindo o nosso festival internacional de Podores. Boa noite, boa noite, autoridade. Boa noite, patrocinadores. Apoiadores. E muito boa noite, comunidades do festival. Boa noite a todos vocês. Que vieram celebrar conosco a rica diversidade cultural do nosso planeta. Muito obrigado pela presença. Este evento acontece através da Lei de Incentivo à Cultura Lei 1.D. Pronar 2311471. Com o patrocínio de Comercial Zapai, Stock Center, J.R. Comércio de Cimento, J.R. Pronto, Molequinha e Molequinho, Tigre Pau e Movix, Pan e Sul. O 10º Centro Festival Internacional de Folgória é um evento 100% acessível. Conta com intérpretes de vidas e autodescrição para acessibilidade de conteúdo. Conta também com rampas, anilhos adaptados e guias cálteis para acessibilidade física. E além disso, toda a educação do festival recebeu treinamento para estar habilitada e atender a todos vocês, gerando um evento inclusivo e plural. Lei de Incentivo à Cultura Lei 1.D. Promoção, Prefeitura de Passo Público, Apoio Internacional, IOV Unesco, Produção Cultural, Nova Consciência, Produções, Realização, Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. O ritmo dos nossos corações acelera. É a saudade que começa a invadir nosso peito. Começamos a sentir a emoção no término desta grande festa da cultura popular. É o 16º Festival Internacional de Folgórias de Passo Fundo que agradece a presença do excelentíssimo senhor prefeito Pedro Almeida. A excelentíssima senhora Miriam Dica, Almeida Dica e Almeida Dama de Passo Fundo. O excelentíssimo João Pedro Nomes, vice-prefeito de Passo Fundo. A excelentíssima senhora Miriam Dica, Secretária de Cultura, e demais secretários e secretárias aqui presentes. O excelentíssimo senhor Alberto Vieira, diretor executivo da IOF, International Organization of Folgórias, Padre Bonjim de Aleitano, e presidente IOF Brasil. Nos vemos com o senhor Mariana Conquertes, vice-presidente IOF Brasil. O excelentíssimo senhor Pérez Sombaço, coordenador do 16º Festival Internacional de Folgórias de Passo Fundo. Nosso registro também aos senhores e senhoras candidatos a casa dos políticos presentes neste evento. Também a imprensa. E é claro, ao querido público de Passo Fundo e Região, vocês que nos orgulham muito ao longo de todos os seus santos e caras alianos de Passo Fundo. Eu vou dar uma noite de fechão aqui, e o pessoal está em cima aqui, né? A gente não vê vocês. Obrigado que eu sou um prazer aqui com vocês. Eu sou um jovem igual. Nossos corações batem em um histórico mentinho, esperando ansiosamente por esse momento. Estamos aqui, com um só propósito. Ficaram um caçomão, cada passo, cada gesto. E aqui que estão eles, vamos fazer bastante barulho para... CPG com a CIRMA, Rota Fortes e a Rota Fortes e a Rota Fortes e a Rota Fortes. Programa mais representador, o olho de uma mão de Santa Catarina, Brasil. Grupo de tradições, e a Rensis do Sera. Comforta, sepultosca, Macedônia, Macedônia do Norte. Última noite, o Festival Internacional de Folclore, onde nos últimos dias a Rádio Irapuro acompanhou todas as movimentações, nas escolas, no Citério Almeiranda, e hoje encerra, com certeza já deixando muita saudade para todos que acompanharam e prestigiaram as apresentações dos mais de 16 grupos de diversos países, também de outros estados aqui do nosso país. Lembrando que a Rádio Irapuro acompanhou sempre o oferecimento de Livraria Delta, Restaura Jeans, também a Lari Clínica, Banzinho Sambento, Lauro Ótica, Grupo Unicerve, também esteve conosco a Comunicare, Aparelhos Auditivos, e também Iê, Experiências para a Vida Tua. Então vamos acompanhar um pouco de como foi essa noite mágica do encerramento do 16º Festival Internacional de Folclórico, realizado no CTG Almeiranda. Instituto Superiores de Educação Artística Almecá, do México. Companhia de Danças Petroleros, Almecá, 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 Almecá. Muito obrigado a todos os nossos grupos e nesse momento, antes de iniciarmos a palavra de as relações, é claro, a noite de encerramento e agradecimento, queremos chamar ao palco para o próximo com a Secretaria de Cultura, Miguel M. A CIDADE NO BRASIL O nome é o nome da colônia, aí, aí, tá ligado, rola, é Landoy Sampo Pince Aitenga. O nome é o nome da colônia, aí, tá ligado, rola, é Landoy Sampo Pince Aitenga. O nome é o nome da colônia, aí, tá ligado, rola, é Landoy Sampo Pince Aitenga. O conto de sensações físicas e emocionais é, talvez, a característica mais especial de quem participa de eventos desse tipo. Ainda não conseguimos pedir quantas mil pessoas no festival da colônia. Mas sabemos que foi muito mais do que pedimos. E mais do que somar o número de pessoas, é ter a certeza que elas viveram alegrias, conheceram e indicavam outras culturas, rostos de característica de cada lugar, música, danças, músicas e línguas de interesse. Ninguém mais pode duvidar o que é capaz da cultura. Viu o que tinha em muitos bairros, dizendo como se algo muito especial tivesse acontecido com ele. É a primeira vez que vejo uma pessoa da Paraíba. O Copa do Brasil nunca mais será o mesmo para esse mundo. Ele descobriu que Paraíba é muito mais do que um estado. Viu uma menina pequenina dizendo a outra. Não estou entendendo nada do que esse grupo fala. E a resposta foi da menina. É porque a língua deles não é igual a nossa. Mas a gente entende a dança. Elas, a seu modo, aprenderam que diferença não separa. Vimos autistas que sofrem com barulho, dançando e pulando. E suas mães chorando incrédulas ao ver que isso acontecia. E vimos o público aqui todas as noites, aplaudindo e vibrando a cada grupo que se apresentava. Se você soubesse de ir da plateia o que os grupos falam sobre vocês, entenderiam por que somos tão gratos a cada um que aqui está e que esteve em cada dia do festival. Vocês são especiais demais e recebem o agradecimento mais sincero de que é capaz nosso coração. Kretel, Ayrton, representando a Real Neal Unesco, obrigado pela confiança. CTG, no Alpianda, obrigada por ter esse espaço tão acolhedor e evitou um dos dias que viu intenso que as pessoas desistissem de vir ao festival. Pá para os senadores, vocês não têm ideia do tamanho do obrigado que lhes tem de todos. São muitas as pessoas e fornecedores sem os quais o festival não aconteceria. E a gente tem um grato, o coordenador Kretel, Márcio e eu. Para você que nos acompanha nas plataformas digitais do Grupo Irapuru de Comunicação, nos encontramos aqui no CTG Lala Miranda, porque hoje encerra o 16º Festival Internacional de Folclore, a qual a Rádio Irapuru acompanha no oferecimento de Livraria Delta, Lari Clínica, Pãozinho São Bento, Lauro Ótica, Grupo Uniserve, Comunicare Aparelhos Auditivos e também Iê. E ao meu lado está o prefeito Pedro Almeida, que vai falar um pouquinho para nós de como foi essa experiência maravilhosa dos últimos dias e com certeza a cultura que já está presente na nossa cidade permanecerá. Boa noite. Boa noite, o Festival de Folclore chegando ao seu fim e cumprindo o seu papel, a sua missão, né? Popularizar cada vez mais a arte, levar principalmente para os nossos bairros a cultura de vários países, né? Foi um momento super especial, especialmente para a educação dos nossos alunos, da Rede Municipal de Educação e dos movimentos aqui, dos espetáculos à noite aqui no CTG Lalao Miranda que encheram os olhos de quem esteve aqui durante toda essa programação. Realmente o festival é um sucesso, é o maior evento da cidade, merece sempre o nosso respeito, o nosso carinho e a gente fez isso da melhor maneira, assim, procurando valorizar a sua história, né? Tanto é que veio ao palco também do Terra Pampiana, que é o início desse processo todo da construção do Festival de Folclore, tenho certeza que a população gostou muito. E prefeito, falar também sobre o festival nos bairros, nas escolas, que foi algo sensacional, porque oportunizou aquelas pessoas que não têm condições de vir até o CTG do festival e instalar. Fala um pouquinho sobre isso. Foi uma novidade, né? Nós conseguimos, lá na edição anterior, levamos para quatro bairros, foi o primeiro movimento, né? E agora expandimos, foi para dez bairros, através das escolas municipais, então o envolvimento da comunidade, né? E todos os grupos conseguiram passar, chegar mais próximo das nossas comunidades, especialmente dos bairros. Então, um momento super feliz de a gente integrar cada vez mais a educação, a cultura com as artes e é um grande símbolo, né? Do que se propõe o festival também. A paz mundial, a união dos povos, né? A cultura que faz com que todo mundo seja humano. Eu acho que isso é bem importante. Foi um recado importante para os nossos alunos, um movimento que, sem dúvida, tocou o coração de toda a nossa comunidade passofundense. Esse grande festival, que é o nosso maior evento, repito, super importante, né? E que a gente valoriza muito. Isso aí, portanto, galera, então vem com a gente acompanhar o encerramento do Festival de Folclore. Música 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 Vamos conversar agora com a secretária de Cultura do nosso município, Miri Etenesco. Vai fazer uma avaliação completa sobre esse festival, que com certeza, Miri, já está deixando saudade a toda a comunidade de Passo Fundo, que vieram até o Ostrangelo Miranda e também que o festival foi até os bairros. Boa noite. Nós estamos, sim, já sentindo aquele movimento de despedida de última noite e, é claro, para quem está envolvido com o evento há mais de um ano, é quase como o parto, né? Cadê minha barriga? Cadê o que estava aqui? Mas, aproveitando a metáfora do parto, nasceu um belíssimo festival, qualidade dos grupos, maravilhosa. Nós tivemos um público excepcional aqui no CTG Lalao Miranda, manhã, tarde e noite, todos os dias do festival. Nós tivemos os bairros com uma lotação incrível. Foram muitas crianças, muitos estudantes, muita gente dos bairros que veio, que curtiu o festival. Então, sendo esse o nosso propósito, levar o evento para o maior número possível de pessoas em Passo Fundo, a gente está plenamente satisfeito. E, além disso, cada vez mais escolas de Santa Catarina, do interior do Rio Grande, vindo para Passo Fundo em peso. Isso mostra a força desse evento. Então, eu te diria, também foi o maior número de grupos da história dos festivais. 17 grupos que aqui vieram. Foram grupos que se inscreveram para vir ao festival. Então, já não mais apenas aquele convite, mas o interesse partiu dos grupos. Então, a gente pode dizer que sim. Nosso coração está pleno, realizado. Um grupo de voluntários maravilhoso, comprometido. 70 voluntários que estiveram conosco do começo e ficarão até o último grupo ir embora. Aqui nós tivemos, nesse espaço onde nós estamos, acontecem as refeições dos grupos. Tem os camarins, eles ensaiam. Tem a integração entre os grupos. Então, só agradecer a oportunidade de, de novo, realizarmos o festival. Um festival feito pela prefeitura. Nós nunca havíamos feito um festival. Nunca esteve em nossas mãos. Mas, com medo, a gente deu conta. Fez. Então, só temos a agradecer. Mireia, eu sei que é cedo e, claro, não depende 100% de vocês. Mas, o que a gente pode esperar do futuro do Festival Internacional de Folclore? Bom, enquanto o festival está sendo produzido, realizado pela prefeitura, eu só posso falar dessa gestão. Essa gestão assumiu o festival e ele aconteceu. Em 2026, depende da gestão ou depende de alguma associação, a própria associação que já fazia retomar. Então, é muito precoce dizer qualquer coisa em relação a 2026. Isso aí, portanto. Queremos agradecer, parabenizar pelo seu trabalho, que eu sei que foi incansável, juntamente com toda a equipe de voluntários, mas, com certeza, com o sentimento de dever cumprido. E agora, a gente vai acompanhar um pouquinho mais das apresentações, dessa noite de encerramento, do 16º Festival Internacional de Folclore. E, é claro, a Rádio Irapuru apresenta tudo por aqui. Isso aí, brigadão. Parabéns pelo trabalho, tá? Obrigada. Isso aí. Obrigada. Pessoal, a gente vai conversar agora com um dos voluntários, o Marcelo, que está aqui acompanhando. Como é que foi o trabalho nesses últimos dias e qual é o sentimento de ver quase concluir esse Festival de Folclore? Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. É uma emoção, é muito empenho de cada um dos voluntários, dedicação, porque eu preparo de meses antes. Antes, a gente já começa a se preparar com reuniões, com trabalhos, e depois, no dia a dia, iniciou o festival, a gente vive ali 24 horas. E de manhã cedo com as escolas, durante a tarde, à noite. A gente chega aqui 7 horas da manhã, sai às 11, meia-noite, quase todos os dias. Mas o cansaço nem vem, porque é tanta emoção, é tanta dedicação, é tanta satisfação que a gente tem em trabalhar assim. E quando recebe esse público no final, dessa forma, é incrível, é muito emocionante mesmo. Vale todo o esforço. Qual que era a função que estava desempenhando? Era acompanhando os grupos? Era fazendo qual parte? A minha função era a recepção ali, a portaria e a arquibancada. Então, eu ficava responsável pela coordenação do recebimento do pessoal da recepção e distribuição nos locais. Porque, quando é o público em geral, é mais simples, o pessoal vai se organizando. Mas, quando são as crianças pequenas, precisa de um cuidado maior, principalmente das meninas que nos ajudam ali. Nossa equipe é muito grande, somos 15 pessoas, que cuidam da divisão e colocando os alunos em cada bloco, para os professores cuidarem deles, para ter também o cuidado na saída, que é um ponto crítico, né? Na evacuação do pessoal, com cuidado com as portas de segurança. Então, é toda uma coordenação que tem que ter para que seja tudo suave e que funcione tranquilamente. Que maravilha! Muito obrigado! E agora vamos conferir um pouquinho da apresentação da Itália, que já está no palco, fazendo encerramento do 16º Festival Internacional de Folclore. E agora vamos conferir um pouquinho da história. Amém. 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 Vem aí, pessoal, o grupo... Ludovsk. Na verdade, o grupo se chama Skobronk. Nossa, amassou a gente. Ollie Verena. Escobronk, é o nome do grupo. que veio de Bransky. Nos presenteou com a rica cultura da Polônia As danças tradicionais As altas montanhas da Cracóvia Onde seus trajes típicos Remotam ao passar E contaram suas histórias de vida Por palco do 16º Festival Internacional de Folclore Na boa pessoal Nem vou me arriscar dizer as redes sociais Não vou me arriscar Só sei dizer que é a boa O que é a sua Anuncio Eu posso estar com a ajuda no final Do palco do grupo Ludovic e Espol Piaxini dança Escorronque 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.